Eu tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Godofredo! Cheguei! Ele é o mal! Eu sou mal, mal, mal mesmo. E agora você, conte pra eles as maldades de que eu sou o gabarço. Assim, vejamos, ontem, o mal e... Não, 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 não! Você é muito mole de flores e eu mesmo vou contar. Ontem eu ia passear pelo jardim para amassar, pisotear, destruir todas as flores. Eu ia e eu fui. Sim, ele foi e viu todas as flores balançando com a brisa, sentiu o perfume, olhou as borboletas e... E se deitou no meio das flores. Tirou uma soneca e sonhou com um bando de carneirinhos com sininhos, fazendo dilim, 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 dilim... Dá pra você segurar essa língua de trapo, Godofredo? Agora vocês vão saber como eu sou mal. Se vocês não repetirem tudo o que o Godofredo disser, vocês ouvirão a minha gargalhada fatal. E quem ouve a gargalhada fatal do mal, jamais se esquece. Fala! Um tigre, dois tigres, três tigres. 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 Não faz mal, mas vocês vão ouvir a minha gargalhada fatal. Um tigre, dois tigres, três tigres, três tigres.